Conversa com o meu povo Dentro de uma semana, na quinta-feira santa, celebraremos a instituição da Eucaristia. Deus encaminhou tudo para que nós chegássemos às vésperas da Semana Santa, à conclusão, e ainda temos mais um programa sobre a celebração da Santa Missa, mas à conclusão de uma catequese que me foi pedida, e eu fui buscar como fonte um texto que agora saiu também em português, das catequeses do Papa a respeito da Missa. Vale a pena procurar esse texto, que pode servir de orientação pessoal, pode servir também para quem atua na catequese e para todos nós. Depois de termos percorrido várias partes da Missa, chegamos à comunhão eucarística. A celebração da Missa visa a comunhão, ou seja, a nossa união com Jesus. A comunhão sacramental, não a comunhão espiritual, que nós podemos fazer em casa, dizendo, Jesus, eu gostaria de te receber espiritualmente. Não, aqui se trata da comunhão sacramental, com o corpo e o sangue de Cristo. Celebramos a Eucaristia para nos alimentarmos de Cristo, que se oferece a nós, quer na palavra, quer no sacramento do altar, para nos conformar com Ele. É o próprio Senhor quem o diz, quem coma a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Com efeito, o gesto de Jesus que deu aos discípulos o seu corpo e sangue na última ceia, continua ainda hoje, através do ministério do sacerdote, do diácono. São ministros ordinários da distribuição do pão da vida. Nós temos ministros extraordinários que servem também em nossas paróquias, mas a distribuição do pão da vida é o bispo, o sacerdote, o diácono, que o fazem de forma ordinária. Os outros são ministros extraordinários. Na Santa Missa, depois de ter partido o pão consagrado, o corpo de Jesus, o sacerdote o mostra aos fiéis, convidando-os a participar no banquete eucarístico. Conhecemos as palavras que ressoam do Santo Altar. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Inspirado num trecho do Apocalipse, Felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Diz núpcias, porque Jesus é o Esposo da Igreja. E este convite nos chama a experimentar a íntima união com Cristo, fonte de alegria e de santidade. É um convite que rejubila a nossa alma. Ao mesmo tempo, nos leva a um exame de consciência iluminado pela fé. De fato, se por um lado vemos a distância que nos separa da santidade de Cristo, por outro acreditamos que o seu sangue é derramado para a remissão dos pecados. Todos nós fomos perdoados no batismo. Todos nós fomos perdoados, ou seremos perdoados, cada vez que nos aproximarmos do sacramento da penitência. E não nos esqueçamos, Jesus perdoa sempre. Jesus não se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Precisamente pensando no valor salvífico deste sacramento, Santo Ambroso exclama, Eu que peço sempre, devo ter sempre à disposição o remédio. Que coisa linda! Sempre buscar o remédio. Nesta fé, também nós dirigimos o nosso olhar para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e dizemos, Senhor, não sou digno de participar da Vossa mesa, mas dizei uma palavra e serei salvo. E nós dizemos isso em cada celebração da missa. Somos nós que nos movemos em procissão para receber a comunhão. Caminhamos rumo ao altar para receber a Sagrada Comunhão, mas na realidade é Cristo que tem o nosso encontro para nos assimilar a si. Existe um encontro com Jesus. Nutrícia da Eucaristia significa deixar-se transformar naquilo que recebemos. Santo Agostinho tem uma palavra cheia de sabedoria. Eu sou o alimento dos grandes. Cresce e comer-me-ás. Não serás tu a me transformar em ti como alimento da tua carne, mas tu serás transformado em mim. Não serás tu a transformar-me em ti, mas tu serás transformado em mim. Cada vez que recebemos a comunhão, assemelhamos-nos mais a Jesus, transformamos-nos mais em Jesus. Do mesmo modo que o pão e o vinho são transformados no corpo e sangue do Senhor, assim quem o recebe com fé é transformado em Eucaristia viva. Ao sacerdote que distribuindo a Eucaristia te diz o corpo de Cristo, tu respondes amém. Ou seja, reconheces a graça e o compromisso que comporta tornar-se corpo de Cristo. Pois quando recebes a Eucaristia, ensina o Papa, tornas-te corpo de Cristo. Isso é muito bonito. Enquanto nos une a Cristo, arrancando-nos dos nossos egoísmos, a comunhão nos abre e nos une a todos aqueles que são uma coisa só com Ele. Eis o prodígio da comunhão. Transformamos-nos naquilo que recebemos. A Igreja deseja profundamente que os fiéis recebam normalmente o corpo do Senhor com hostas consagradas na própria missa. E o sinal do banquete eucarístico exprime-se com maior plenitude se a Sagrada Comunhão for feita sob as duas espécies. Não obstante, saibamos que a doutrina católica ensina e sob uma espécie se recebe o Cristo inteiro. Segundo a prática eclesial, o fiel se aproxima normalmente da Eucaristia em forma de procissão e comunga de pé com devoção ou então de joelhos, como estabelecer a Conferência Episcopal e aqui no Brasil cada pessoa pode escolher da forma que quiser. Recebendo o sacramento na boca ou onde for permitido, nas mãos com fervor. Após a comunhão, o silêncio, a oração silenciosa, ajuda-nos a conservar no coração o dom recebido. Prolongar um pouco aquele momento de silêncio, falando com Jesus no coração, ajuda-nos muito, assim como cantar um salmo ou um hino de louvor que nos ajude a estar com o Senhor. A liturgia eucarística é concluída pela oração depois da comunhão. Nela, em nome de todos os sacerdotes, se dirige a Deus para lhe dar graças por nos ter tornado seus comensais e pede que aquilo que recebemos transforme a nossa vida. A Eucaristia nos revigora a fim de darmos frutos de boas obras para viver como irmãos. É significativa a oração muito bonita num dos textos da igreja em que nós pedimos a participação no sacramento seja para nós remédio de salvação, que nos cure do mal e nos confirme na sua amizade. É a oração que na liturgia da igreja nós rezamos ontem ao final da Santa Missa. Querido irmão, querida irmã, aproximemos-nos da Eucaristia. Receber Jesus que nos transforma nele nos torna mais fortes. O Senhor é tão bom e tão grande. Permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, No próximo domingo, celebraremos o Domingo de Ramos e da Paixão. Na quarta-feira de cinzas começou a Campanha da Fraternidade. Eu gosto de chamá-la Campanha pela Fraternidade. E essa campanha chega a um seu ponto alto no próximo domingo, quando no sábado e domingo nós teremos em todas as celebrações da missa ou outras celebrações no Brasil inteiro a coleta da Campanha da Fraternidade, a coleta da solidariedade. O resultado dessa coleta tem uma parte que vai para a CNBB, para o Fundo Nacional de Solidariedade, e uma parte que fica para a arquidiocese. Aquela parte que se destina à arquidiocese de Belém, neste ano, nós vamos aplicá-la na implantação da área missionária São Clemente, no bairro do Benguí, uma área missionária nova, que nós iniciamos agora no mês de fevereiro a sua implantação, já tem uma igreja grande construída, então nós temos muitas coisas a fazer para implantar essa área missionária. Então, a nossa solidariedade, a nossa amizade, a nossa fraternidade com os irmãos desta comunidade São Clemente. Ano passado, nós utilizamos a coleta da Campanha da Fraternidade para a implantação da vida de igreja lá na região do Canaã. Nesta feita, nós vamos avançar mais adiante na direção da implantação da vida da igreja, nos sacramentos, na pregação, na caridade, na organização das comunidades em outra área. E agora, vamos às perguntas que as pessoas nos enviaram. Wanderson Souza de Belém. D. Alberto, por que Jesus foi crucificado no meio e não na ponta entre os ladrões? Eu não sei qual é a diferença, Wanderson. Se estivesse na ponta ou estivesse no meio ou do outro lado ou direita ou esquerda, o fato que certamente os textos bíblicos colocaram Jesus e os dois ladrões, porque os dois tinham recebido uma condenação semelhante e estavam ali perto. Mas, o costume de colocar Jesus ali no meio, eu penso que se ele fosse colocado de um lado ou do outro não teria nenhum problema. Então, não existe uma razão específica para isso, até porque a sentença a condenatória foi segundo a lei dos judeus. Só o costume nosso de colocar, porque Jesus olhou para um lado e olhou para o outro, então, por isso, colocaram o costume, colocou Jesus ali no meio, certamente. Então, ele estava crucificado entre dois ladrões e aí ficou mais fácil imaginar que ficasse um do lado e o outro do outro. Ângela Lameira de Belém pergunta, por que na nossa igreja não levamos a Bíblia para acompanhar os sermões? Por que não há incentivo de padres e bispos para a leitura da Bíblia? Ângela, certamente está faltando alguma informação. Eu não conheço paróquia na nossa arquidiocese que não incentiva as pessoas a leitura da Bíblia. Nós temos grupos de leitura orante da Bíblia, grupos de fé e vida. Nós temos costumes interessantíssimos, por exemplo, esses dias eu visitei a paróquia do Ministério da Transfiguração e estão com um costume muito bonito e toda quinta-feira tem sempre um momento de leitura da Bíblia e de oração com a Bíblia. Eu penso nos grupos de oração da renovação carismática católica que todos, todos, todos estimulam e as pessoas levam a Bíblia para o grupo de oração. E penso numa coisa que é muito interessante, a fé de São Paulo vem pelo ouvido. Não é que obrigatoriamente eu tenha que ter o texto da Bíblia na minha mão durante a celebração da missa, porque na hora que a palavra é proclamada eu não tenho que estar olhando para um livro ou para um folheto, eu devo olhar para quem está proclamando, porque aquela pessoa que proclama a palavra leitor, leitora, diácono, sacerdote, bispo, aquela pessoa se coloca à disposição de Deus para comunicar de forma viva a palavra do Senhor, não é uma leitura de um livro simplesmente. Então, é bom entender, Ângela, a Bíblia, ela deve estar na nossa casa, leitura diária da palavra de Deus, começo sempre o meu dia com a leitura da palavra de Deus e tem outros momentos durante o dia, mas não necessária e obrigatoriamente. Algumas paróquias se acostumam das pessoas levarem a Bíblia e às vezes dá até uma dificuldade porque as traduções têm uma pequena diferença, então as pessoas levam uma tradução, levam outra e ficam meio perdidas. Daí, é melhor que a pessoa durante a leitura ela fique olhando para quem está prestando esse serviço que é um serviço importantíssimo do anúncio da palavra de Deus. Se a pessoa quer levar a Bíblia para a Santa Missa não tem nenhum problema, só que não é costume da igreja que obrigatoriamente eu fique acompanhando e isso é costume que eu respeito de outros grupos religiosos. O nosso não é esse porque a celebração da Santa Missa ela tem palavra, canto, sacramento, é sempre essa espécie de jogo de amor entre Deus e as pessoas que participam. Portanto, se a pessoa quer levar a Bíblia não tem nenhum problema, parabéns, mas o outro que não levou também pode estar de parabéns. Ana Cláudia, Ana Cláudia Monteiro de Belém fez uma pergunta e eu peço que depois essa pergunta seja repetida, ela diz assim, o senhor poderia falar novamente sobre os filhos, um texto que eu gostaria de obter, talvez se você mandasse por WhatsApp uma informação mais clara a que texto você se refere porque eu não localizei este texto se é relativo aos filhos na família, então nós temos várias reflexões que foram feitas a respeito da família. Regina Silva de Belém, Dom Alberto Diácono quando viúvo pode casar novamente, ele será aceito na igreja em segunda união e por quê? Veja só, há um costume na igreja católica tanto do ocidente como do oriente que o sacramento do matrimônio para o diácono seja dado antes da ordem, seja recebido antes da ordem. Quando alguém é ordenado como diácono permanente, sabe que ficando viúvo ele não pode contrair novas núpcias. Quando eu me encontro com os diáconos e com as suas respectivas esposas, eu gosto de brincar com elas, mas vocês podem ter a certeza de que ele não vai casar com outra pessoa se vocês morrerem antes. E elas riem muito e dizem graças a Deus porque estão segurando o esposo nesse amor a elas durante toda a vida. E o diácono então não pode ter uma segunda união. Se ele tiver uma segunda união ele vai ficar numa situação irregular e estará normalmente suspenso do exercício da sua ordem diáconal. Maria Lúcia Cardoso de Belém assistindo o seu programa já aprendi muitas coisas. Quero lhe pedir para dar uma orientação sobre o que se pode fazer ou não na liturgia. Existem sacerdotes que não cumprem e não conhecem a liturgia. Que pena que algum sacerdote que faz parte da missão dele ele não pode argumentar a ignorância porque ele passou um tempo muito grande estudando. Então pode acontecer que por fraqueza humana ou por relaxar um pouco no conhecimento o sacerdote faça aquilo que não é adequado na liturgia. Mas só para dizer uma coisa pense bem essa série de programas que eu fiz sobre a Eucaristia quantas coisas eu fui explicando pouco a pouco. Agora vou dar um exemplo que parece pouco né mas é só para a gente entender. aí a pessoa diz assim o padre da minha igreja abre as mãos só assim e a pessoa vai reclamar a outra vai reclamar porque o padre abre os braços assim. Então vamos ter cuidado né aí de repente você vai encontrar um sacerdote que por um motivo de saúde não pode ajoelhar então ele faz uma inclinação profunda aí você vai dizer o padre não está se ajoelhando vamos ter cuidado para saber o que está acontecendo não é certo há um dia o padre fez uma pregação muito comprida você vai dizer o padre está fazendo uma coisa proibida o padre falou que a homilia deve ser breve calma lá vamos ver as situações as circunstâncias especiais as celebrações da Santa Missa a homilia é claro que eu vou recomendar aos meus padres que se preparem bem que a homilia seja bem feita então vamos ter cuidado para a gente não ficar julgando os sacerdotes às vezes você julga por um milímetro de coisas é bom conversar se você sentiu que alguma coisa não estava muito adequada com simplicidade com caridade converse com o sacerdote né e isso aqui é uma coisa que se faz pouco a pouco e tem um outro ponto a liturgia quando o povo participa bem quando as pessoas se envolvem ela serve também para purificar tanto o celebrante como as pessoas que participam da missa vai criando todo um clima adequado de participação de envolvimento e de aperfeiçoamento da liturgia irmãos e irmãs desça sobre todos a benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre Amém Amém